Seleção pré-olímpica definida para os amistosos contra o Marrocos, dia 7 e 11 de setembro. Desafio novo na carreira do treinador Ramon Menezes, que é a preparação da seleção para os Jogos Olímpicos em Paris em 2024. Por isso, convidamos Ramon Menezes para conversar sobre o trabalho que foi feito. Ramon, muito obrigada por aceitar o convite para conversar sobre tudo o que tem sido realizado sob seu comando. Bom, primeiro é um prazer estar falando com você e sempre é um prazer que está falando para a CBF TV. Na verdade, esse trabalho já começou há algum tempo, desde a minha chegada aqui. Me sinto privilegiado por estar na casa do futebol brasileiro, sendo o treinador da Sub-20, agora com essa nova oportunidade. Então, nosso trabalho começou lá atrás, com já algumas preparações para o sul-americano, que era o nosso objetivo aqui quando eu cheguei, já que a seleção brasileira Sub-20 esteve fora dessa competição em algumas edições. desde 2011, em que o Brasil não era campeão dessa competição. Então, assim, a nossa responsabilidade na nossa chegada foi muito grande, mas assim, nós trabalhamos muito para que isso pudesse acontecer. Tivemos também a preparação para o Mundial. Eu acho que essa oportunidade e a conquista do sul-americano me impulsionou muito aqui dentro da CBF. Eu tive um prazer e a honra, o privilégio de poder dirigir também a seleção principal, fruto desse nosso trabalho. Naquela oportunidade, eu fiz questão de agradecer todos os envolvidos, principalmente os atletas, porque eu sempre falo que os atletas são os protagonistas, eles que vão para dentro de campo e executam. E agora, essa nova oportunidade de trabalhar com jogadores com a idade de 2000, nascidos em 2000, fazer esse projeto aí, primeiro o PAN, o nosso pensamento PAN, mas é lógico que o objetivo final é de colocar o Brasil nas Olimpíadas, fazer esse pré-olímpico, uma competição, a gente sabe que é uma competição muito difícil, uma competição que classifica os dois países sul-americanos. Já que você trouxe, Ramon, esse assunto, o sul-americano, foram 12 anos de jejum até essa conquista. E o título que você tem como jogador e como treinador. O que é que o sul-americano, o que é que essa conquista, trouxe de aprendizado que pode fazer a diferença na busca pelo Orolimpí? Bom, vencer é muito bom, né? Assim, era uma responsabilidade muito grande. O Brasil, desde 2011, alguns anos sem se sair campeão dentro dessa competição, a gente já carregava essa responsabilidade. É lógico que você vestindo a camisa da seleção brasileira, você já carrega essa responsabilidade, como vai ser agora também, fazer parte desse processo olímpico. O Brasil é bicampeão olímpico, então já carrega essa responsabilidade. Mas, assim, uma conquista muito importante e muito difícil, como vai ser também o pré-olímpico. É uma competição sul-americana. Todos os países sul-americanos preparados para a competição. Uma competição sul-americana que o tempo de recuperação é muito curto, né? Não sei como vai ser no pré-olímpico. Mas essa foi, talvez, a nossa grande dificuldade, né? Porque se trata de jogadores, a maioria desses atletas profissionais. Então, assim, com um tempo de recuperação, um tempo de um jogo para o outro muito curto. E os jogadores se entregaram ao máximo, né? Assim, um mental muito forte, que isso é muito importante quando você veste a camisa da seleção brasileira. E por isso que nós conseguimos aí alcançar o nosso objetivo. Bom, se tratando de seleção brasileira, é lógico. Os jogadores que nós temos, né? É lógico que a gente tem, na base, a gente tem uma dificuldade em relação à liberação desses atletas, né? Mesmo esses atletas estando já no profissional, né? Porque, por vezes, não vai bater uma data, não vai bater data FIFA. E esse tem sido o nosso trabalho, né? Logo quando eu cheguei aqui na CBF também, né? Já sabendo dessa dificuldade, né? Então, assim, respirar futebol, você olhar o Brasil todo, olhar para o mundo, né? Para todos os jogadores que estão fora também. Mas o leque de opções é enorme. Nós sempre temos jogadores, assim, com muito potencial, né? É o Brasil. E a responsabilidade é grande. Nós temos aí, como objetivo, fazer um grande trabalho. Vamos falar, então, da sua primeira convocação da seleção pré-olímpica. Como foi essa construção? Como é que foi esse garim para poder montar essa seleção que você convocou? Quantos pubs estão envolvidos? Como é que é feito esse trabalho? É, desses 23 atletas, né? Foram atletas de 20 clubes, né? 20 clubes diferentes nessa convocação. Talvez isso aí é difícil até de acontecer. Mas isso aí mostra a qualidade dos nossos atletas, né? Atletas é espalhado pelo mundo todo. E atletas, a maioria desses atletas com histórico de seleção. Que isso também é importante. Dessa convocação, Apenas o Igor Pachão Está vindo pela primeira vez, né? Vai ter a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira pela primeira vez. Um jogador que está na Holanda, no Feyenoord. E o Bitelo, que é jogador do Grêmio também, né? Que é formado no Grêmio, né? Que não teve passagem ainda pela seleção brasileira. Que vai ter a sua primeira chance de vestir na camisa da seleção brasileira. Os outros atletas, né? 21 atletas aí, todos eles com passagem pela seleção brasileira. Já com histórico de sul-americano, de mundial. E isso é muito importante. Isso aí também é um salto de qualidade para o trabalho. Salto de qualidade e destaques que a gente consegue ter muita esperança. De 15 vai existir a manutenção do futebol brasileiro competitivo, né? É, eu sempre digo que um dos nossos, um do, assim, o nosso trabalho aqui também, né? É você oxigenar, né? A seleção brasileira principal. Esse é um dos nossos objetivos aqui. E a gente fica muito feliz quando você vê a ascensão de determinados jogadores. Jogadores que você viu jogando aqui no futebol brasileiro, né? Que trabalhou com você no futebol brasileiro, que hoje já estão na Europa, né? Jogadores aí com, já encaminhados, né? Já não deixam de ser promissores, mas assim, já traçando seu caminho nos clubes, né? E até mesmo fora do país. Isso aí é gratificante para todos nós. E Ramon, dia 7 e dia 11 de setembro, são bons testes para a seleção. Marrocos, campeão africano, chegou na semifinal da Copa do Mundo. Nada melhor do que você já, na primeira preparação, né? Você já ter esse tipo de enfrentamento, né? Que isso aí é muito importante, já que nós vamos ter poucas preparações, né? Então, assim, a qualidade do adversário sempre é muito importante. O Marrocos já está classificado para as Olimpíadas, né? Foi campeão da Copa das Nações Africanas, sub-23, né? Vencendo o Egito na final. Eu já tenho visto alguma coisa de Marrocos. Vou ver muito mais ainda até a nossa preparação. Mas se trata de um adversário muito duro, né? Vai ser um ótimo teste para a seleção brasileira. E Ramon, o que deve ser um desafio grande para você, nas convocações, são as liberações dos jogadores. Então, como é que tem sido para você driblar isso? Bom, essa foi tranquila, né? Porque se tratou de uma data FIFA. Então, assim, nós vamos ter todos esses atletas que foram convocados. Se você pensar um pouquinho lá na frente, no Pan, e aí talvez seja uma situação que nós vamos ter que conversar com os clubes, né? Eu já passar para esses atletas, né? O que é que nós pensamos. Mas esse tem sido o meu trabalho desde que eu cheguei aqui, né? Que é sempre aumentar o nosso caderno radar, né? Sempre aumentar o nosso leque de opções no campograma, né? Em cada posição. E é aquilo que nós falamos do futebol brasileiro, né? Dos atletas do Brasil, né? Nós temos muita qualidade, né? Tem jogadores aí nascidos em 2000, jogando muito bem em 2001, 2002, né? 2003. Esses atletas 2003, 2004, 2005, 2006, que eram... Eu já conheço muito bem, né? Que era a geração que eu trabalhei, que eu vou continuar trabalhando, né? E sempre aumentar, como eu falei. Aumentar aí as nossas opções. E quem sabe, né? Lá na frente, lá, né? A gente... Quem a gente pensar, né? O clube esteja numa situação já confortável dentro das competições e possa liberar os atletas. Ramon, para a gente fechar, qual o Brasil que você quer ver em campo? E que o torcedor vai ver em campo? O que você espera? É o Brasil que transmita confiança principalmente com o torcedor, né? Que o torcedor veja os jogos e que se sinta representado dentro de campo por aqueles atletas que estão jogando. Eu acho que... E com o espírito, com a atitude, né? Com a entrega da alma. Eu acho que... Eu vejo o futebol passando muito por essas situações. Lógico que é o talento do futebol brasileiro, a criatividade, o improviso. Isso aí é do futebol brasileiro. Ramon, muito obrigada pelo papo, pela conversa e sucesso no seu trabalho. Legal. Obrigado.